O avô dos mísseis de cruzeiro fez sua estreia durante a Segunda Guerra Mundial causando mais uma onda de destruição na Inglaterra como a primeira das armas de vingança de Hitler Na madrugada do dia 6 de junho de 1944 o Estado-Maior do Terceiro Reich seria surpreendido com uma operação em larga escala realizada pelas forças aliadas na costa da Normandia iniciando a queda da linha de defesa alemã conhecida como a Muralha do Atlântico Sendo relutante a retirada das tropas alemãs da linha de ataque inimigo e a aceitar a superioridade vista na iniciativa dos aliados Hitler assegurou aos generais com quem se encontrava Hans Speidel, Erwin Hommel e Geert von Hunstedt que um míssil seria decisivo na retaliação contra a Grã-Bretanha a bomba voadora Fisler FI-103 Durante a década de 1930 os alemães dariam início a programas de desenvolvimento de foguetes e bombas voadoras na remota cidade de Pinnemünde situada no litoral do Mar Báltico próxima à fronteira da Polônia Lá seria estabelecido um complexo de laboratórios e instalações de testes conhecido como Riesversuchsanstalt Pinnemünde ou Centro de Pesquisas do Exército de Pinnemünde que tinha em seus quadros o jovem engenheiro Werner von Braun Em 1942, após a intensificação de bombardeios estratégicos contra a Alemanha pela Real Força Aérea Britânica como forma de desmantelar pontos estratégicos como indústrias bélicas, ferrovias, pontes e cidades uma nova série de armas viria a ser colocada em ação atendendo aos anseios de Hitler por uma rápida e impetuosa forma de revanche contra a Inglaterra Diante dos numerosos programas das denominadas Wunderwaffen ou super-armas alemãs seriam as Fergeltungswaffen, ou armas de vingança as responsáveis por intensificarem as forças de ataque sendo um dos seus mais notáveis projetos o míssil Fissler FI-103 que passou para a história sendo conhecido por sua outra denominação Fergeltungswaffe 1, ou arma de vingança número 1 a bomba voadora V-1 A concepção da V-1 provinha da ideia do engenheiro Paul Schmidt que tinha por foco pesquisas sobre a propulsão a jato já possuindo inclusive uma patente em seu nome em 1931 com o desenvolvimento do conceito do motor pulso jato O Ministério da Aviação do Reich reconhecia que os estudos do engenheiro apresentavam imenso potencial para futuras aplicações em meios militares Schmidt seria então patrocinado pelo Hirschwaffenamt o escritório de armas do exército para conduzir pesquisas sobre a elaboração de uma bomba que fosse propulsionada por pulso jato Todavia, o lento progresso e a falha de alguns modelos de teste por Schmidt e sua equipe fariam com que o Ministério de Aviação do Reich buscasse por um segundo programa de desenvolvimento do motor pulso jato firmando um contrato com a empresa produtora de motores aeronáuticos Argus Motorenwerk em 1939 O novo projeto, liderado pelo engenheiro Dr. Fritz Koslau, ainda contou com uma breve parceria com Schmidt mas que teria fim com os primeiros testes de protótipos bem-sucedidos em 1941 No início de 1942, Koslau convidaria o engenheiro e ex-designer de aeronaves da Heinkel, Robert Lusser para compor o projeto da bomba voadora pulso jato Lusser, mesmo tendo recentemente integrado a fabricante de aeronaves Fisle Flugzeugbau aceitou o convite de Koslau para trabalhar no denominado plano Airfoot P-35 que com a parceria seria também apelidado de projeto Argus Fisle Com o bombardeio britânico na histórica cidade medieval de Lübeck, em 14 de abril de 1942 o projeto Argus Fisle teria seu desenvolvimento acelerado após Hitler exigir que medidas fossem tomadas o quanto antes para vingar o ataque em solo alemão No dia 19 de junho, após uma apresentação feita por representantes da Argus e da Fisle para o Ministério da Aviação do Reich Sobre os prósperos resultados do projeto Erfurt P-35 o Marechal de Campo Erhard Milch ordenaria o início da produção e testes com o novo modelo de bomba que teria seu nome alterado para Fisle FI-103 possuindo o codinome Kirschkern, ou Cereja, e a designação FZG de Flaxio Gerhard 76 Testes iniciais com os protótipos ocorreriam no Centro de Pesquisas de Pinnemünde tendo o primeiro voo do FI-103 tendo sido lançado através de uma aeronave de bombardeio Focke-Wulf FW-200 em 10 de dezembro de 1942 Seu primeiro lançamento terrestre aconteceu em 24 de dezembro do mesmo ano através do uso de uma rampa com uma duração de voo de 60 segundos Contudo, seria somente em outubro de 1943 que teria início a montagem em massa do V1 pela fábrica da Volkswagen em Fallersleben, na região da Baixa Saxônia A composição da bomba seria dividida com a Argus Motorenwerk responsável pela confecção do motor a fuselagem pela Fisla e o sistema de orientação pela Ascaniawerk Tratando-se de um pequeno míssil de cruzeiro de alcance médio Seu desenho simples constituía um monoplano de asa média feito com aço leve possuindo na parte superior traseira da fuselagem o pulso jato geralmente abastecido com 750 litros de gasolina O V1 media 8 metros de comprimento e pesava mais de 2 toneladas tendo como velocidade máxima 648 km por hora e podendo carregar 860 kg de explosivos o equivalente à carga de um bombardeiro bimotor alemão Era coordenado por um piloto automático o qual utilizava 3 giroscópios alimentados por um tanque de ar comprimido e uma bússola magnética para controle de curso Os sinais pneumáticos proporcionados pelos giroscópios geravam diferenciais de pressão que se convertiam em forças mecânicas fazendo com que válvulas de ar comprimido se abrissem movendo os pistões nos atuadores do leme e profundores Por não possuir ailerons nas asas o míssil dependia do controle de rolagem realizado através do leme Um condutor coordenado por uma pequena hélice localizada no nariz travava o funcionamento do profundor e do leme após atingir um determinado número de giros fazendo com que o míssil iniciasse um mergulho íngreme Assim, com o cessamento do pulso jato e o fornecimento de combustível o V1 seguia em queda, se detonando com o impacto Sua altitude era guiada por um altímetro barométrico e com o pulso jato exigindo fluxo de ar para a ignição era necessário que o V1 operasse acima de 600 metros de altitude O míssil também apresentava tendência de estar sujeito a erros de direção dado as desorientações ocorridas com os giroscópios que precisavam atuar em grande altitude para compensar as falhas ocasionadas pelas diferenças atmosféricas ao longo das extensas rotas de voo O V1 se mostrou uma arma funcional porém imprecisa na detonação de alvos específicos Com o cessar do número de rotações da hélice sem a possibilidade de determinação de pontos de impacto ou correções de curso somadas à constante necessidade de cálculos precisos para lançamentos exitosos O desempenho do V1 se mostrou aquém do esperado em determinados usos Muitos caíram antes de atingir o alvo pretendido ou foram abatidos por aviões de caça e artilharia antiaérea A maioria dos lançamentos dos mísseis se deu com o impulso por meio de tubos de disparo montados em rampas inclinadas sendo a 5ª Divisão de Flak uma unidade especial da Luftwaffe subordinada à SS responsável por executar os lançamentos Foram construídos 96 pontos de lançamento estratégico localizados na Holanda e no norte da Alemanha e França sendo o seu principal em Pas-de-Calais colocando os mísseis ao alcance de Londres e outras cidades britânicas O V1 também podia ser usado em lançamento aéreo sendo lançado através de bombardeiros de porte médio Heinkel 111 modificados Mesmo não tendo sido a forma mais usual de aplicação do míssel estima-se que no total 2 mil mísseis V1 tenham sido lançados por ar Seria no dia 12 de junho de 1944 como parte da Operação Ice Bear ou Urso Polar que seria estabelecida a revanche alemã contra o território britânico através do uso do V1 Durante a madrugada do dia 13 de junho seria avistado pelo Royal Observer Corps em Kent um condado situado no sudoeste inglês a vinda de quatro pequenas aeronaves desconhecidas com motores altos e plumas de escape cintilantes na parte de trás A Inglaterra então conheceria em seus céus os sombrios unidos da bomba voadora V1 com a primeira queda ocorrendo num subúrbio de Londres conhecido como Bethnal Green no qual seis vidas foram perdidas e 266 pessoas ficaram desalojadas Enquanto as autoridades tentavam identificar a mortífera e incomum arma a população passaria a chamar o vingativo míssel de Hitler como Bus Bomb ou Bomba Kizumbe devido ao seu som característico ocasionado pelo motor pulso jato Conta-se que em um campo de prisioneiros de guerra próximo a Londres Os aviadores alemães ao ouvirem os unidos da V1 nos ares entoaram o hino Deutschland über alles ou Alemanha acima de tudo confiantes de que as Wunderwaffen seriam uma nova jogada rumo à vitória Mesmo que quatro mísseis tenham alcançado o território inglês os outros nove lançados nem mesmo chegaram a se aproximar do espaço aéreo um indicativo das falhas de coordenação e precisão do V1 Outra leva de lançamentos tomaria forma nos dias 15 e 16 de junho desta vez atingindo em massa a capital britânica com 73 V1s e também as cidades de Portsmouth e Southampton com 53 V1 Estima-se que nos três meses seguintes os constantes ataques nos alvos na Inglaterra somaram 8 mil mísseis utilizados causando em torno de 5.500 mortes e 16 mil feridos Visto o catastrófico uso da V1 e seus danos pelos alemães o comandante supremo das Forças Armadas Aliadas na Europa o general Dwight Eisenhower ordenaria o ataque a pontos de lançamento na costa francesa a são parte da Operação Cobra liderada pelo general Omar Bradley Ainda no mês de setembro, a 5ª divisão de Flak presente em pontos estratégicos na Holanda e Alemanha lançaria uma última leva de V1 lançados em solo contra a Antuérpia e cidades próximas na Bélgica Naquela altura, 9 mil V1s haviam sido disparados contra a Inglaterra sendo que 2 mil haviam falhado no decorrer do processo Conforme os aliados retomavam o espaço no norte da França entre os meses de julho e agosto a perda de pontos de lançamento do V1 fazia com que a opção aérea se tornasse uma alternativa cada vez mais comum na contínua represália alemã contra a Inglaterra Com o aumento no fluxo de aeronaves Heinkel-111 carregadas com V1 o corpo real de observadores tomaria maiores medidas de precaução organizando meios defensivos na proteção dos céus da Grã-Bretanha contra o V1 Em meio a essas medidas, estariam concentrados na costa inglesa próxima ao Canal da Mancha canhões antiaéreos auxiliados por radar e balões de barragem próximos a Londres sendo que grupamentos de caças estariam em alerta em cidades do interior A RAF utilizaria caças interceptadores como o Supermarine Spitfire e o Hawker Tempest 5 para abater as V1 em seu curso no Canal da Mancha e alguns pilotos desenvolveram um método peculiar para derrubar as bombas voadoras emparelhando-se com elas e desestabilizando-as usando a ponta de sua asa contra a asa do míssil Seria apresentada em setembro de 1944 uma versão tripulada do V1 o Fissler FI-103R Heikenberg como alternativa para ataques suicidas conduzidos pelo Leonidas Staffel e entre os aviadores que realizaram os testes do V1 tripulado estava a famosa Hannah Reit entusiástica piloto de testes detentora de diversos recordes mundiais Entretanto, a resistência quanto ao uso de uma arma suicida pelas lideranças do governo alemão fez com que o projeto fosse cancelado Com o curso da guerra pendendo cada vez mais para o lado dos aliados em 1945 os esforços não foram poupados no aperfeiçoamento de uma nova versão para o V1 em específico, uma que possuísse maior poder de alcance considerando a distância dos pontos de lançamento até a Grã-Bretanha partindo da Holanda, local em que ainda se operava com normalidade O V1, com a denominação de variante F1 possuía uma ogiva menor e um tanque de combustível maior apresentando assim um raio operacional mais amplo Entretanto, da leva de 275 mísseis lançados contra a Inglaterra em março de 1945 apenas 13 invadiriam o espaço aéreo do país Meses antes do final da guerra com peças recuperadas e fornecidas pelos britânicos os americanos desenvolveriam sua própria versão do míssil chamada de JB-2 ou Thunderbug na qual a Ford Motor Company tinha a responsabilidade de produzir motores pulso jato enquanto a Republic Aviation fabricava a fuselagem Mesmo com o plano de utilizá-la contra os japoneses no Pacífico a JB-2 não chegou a ser utilizada em combate Estima-se que a Alemanha disparou mais de 10 mil V1s apenas contra a Grã-Bretanha tendo 2.400 deles chegado a Londres dizimando em torno de 6.100 vidas durante a onda de ataques que ficou conhecida como Baby Blitz Após o fim da guerra as unidades restantes do V1 capturadas pelos aliados constituiriam uma parte dos estudos do mais novo campo de pesquisa da engenharia militar a produção de mísseis balísticos e propulsores espaciais No decorrer da Guerra Fria, muitos dos projetos concebidos como Wunderwaffen alemãs acabaram ganhando forma e protagonismo nos arsenais militares tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética sendo a bomba voadora V1 a precursora do míssil de cruzeiro com sua aplicação difundida em operações militares modernas Nascida de uma necessidade de vingança combinada com o progresso tecnológico alemão mesmo diante da recém-estabelecida supremacia aérea aliada e marcante falta de precisão em seu funcionamento a V1 deixou um poderoso legado ao promover o terror e destruição O barulho singular de sua queda seria lembrado na história não apenas pela devastação que se seguia após o impacto mas o efeito que atormentaria o moral dos aliados até os últimos meses da guerra Gostou da história aí? Se você gosta do nosso trabalho e quer colaborar com o canal pode fazer isso mandando um pix pra gente ou então colaborando lá no Apoia-se porque dessa maneira você entra pro nosso grupo VIP do WhatsApp e discute as próximas pautas comigo Eu já vou agradecendo a todo mundo que tá ajudando mas em especial a esses camaradas aqui que são de primeira E se você ficou curioso e quer comprar os livros que eu uso pra fazer esses vídeos vou deixando o link deles bem aqui embaixo Por enquanto assiste esses vídeos que eu selecionei pra você se inscreve aí no canal e badala o sininho pra não perder as notificações quando eu postar mais vídeos Eu vou ficando por aqui e agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra